Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com Deus na sua frente Conduzindo seu dia a dia Sua vida será Um eterno sorrir Parabéns pra você Nesta data querida Muitos anos de vida Muitas felicidades Já que Deus Está na sua frente Conduzindo seu dia a dia Sua vida já é Um eterno sorrir Tchau Tchau Amém.